O medicamento Pramipexol, usado no tratamento do mal de Parkinson, vai começar a ser distribuído na rede pública de saúde. Além disso, uma parceria com uma indústria alemã vai permitir que até 2017 o medicamento seja totalmente produzido aqui no Brasil. O Parkinson é uma doença do sistema nervoso central que afeta a capacidade do cérebro de controlar os movimentos. Hoje, cerca de 200 mil pessoas no Brasil têm a doença.